Seja bem-vindo a Teologia Atre, Teologia para a Vida, e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa leitura reformada, porém eu vou falar só sobre o livro A Igreja do Século XXI. Estou fazendo a leitura desse livro aqui com a velocidade abaixo do normal, estou assimilando muitas coisas, aprendendo muita coisa, eu vou trazer para vocês aqui sempre que tiver alguma coisa sobre o livro. E o tema que eu li aqui no nosso livro, no início dele, trata sobre como surgiu a Revolução Estudantil e como ela teve impacto dentro da igreja. Como é que pode a Revolução Estudantil ter a ver ou estar ligada aos problemas que nós temos hoje na igreja? Na verdade, faz todo sentido se você parar para pensar em o que foi a Revolução Estudantil. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, com base no nosso querido Francis Schaefer. Indico muito o livro para vocês, vou deixar o link dele na descrição do vídeo se você quiser comprar, tá bom? Então, antes de começar aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, faça parte da área de membros também, os vídeos saem primeiros na área de membros, tem um grupo para a gente conversar sobre os temas, além dos outros estudos que tem aqui na área de membros também, beleza? Eu fiquei um pouco longe nessas últimas semanas, porque eu estava terminando o meu livro novo, né? Babilônia, a semente da serpente. Um livro que vai analisar o catolicismo romano com a religião babilônica e todas as religiões baseadas na Babilônia. E, cara, o resultado foi impressionante. O livro já está pronto, você pode comprar ele ou conhecer um pouco mais sobre ele, tá? Nesse link aqui, ó, na lateral ou na descrição do vídeo. Aponta o QR Code para cá que você vai direto para a página, beleza? Vamos lá. O que a Revolução Estudantil tem a ver com os problemas da igreja moderna? Francis Schaeffer está lá no século XX, olhando o que está acontecendo no século XX, projetando os problemas para o século XXI. E, cara, por incrível que pareça, faz todo sentido o que ele escreve no livro A Igreja do Século XXI. Na realidade, ele não escreveu esse livro, tá? Esse livro traz alguns temas, alguns livros do Francis Schaeffer. São livros menores, a editora Cultura Cristã juntou aqui, né? Por exemplo, o livro que eu estou lendo agora é A Igreja do Final do Século XX. Depois vai ter A Igreja Diante do Mundo que a observa e O Manifesto Cristão. Estou doido para chegar nesse livro, mas, enfim. A Revolução Estudantil começou, como o nome fala, dentro das universidades, né? Elas começaram a pensar de forma contrária àquilo que a gente pode chamar de tradicionalismo. Teve algum vento ali dentro dessas universidades, influenciando os jovens a tentar revolucionar o mundo. E isso gerou alguns movimentos que se tornaram a Revolução Estudantil. E é sobre esses movimentos que o Francis Schaeffer vai conversar e sobre como a Igreja se comporta diante desses movimentos. Cara, o que estava acontecendo naquela época pode ser observado agora. Não apenas as revoluções, como a posição inativa da Igreja. A Igreja não faz nada, né? Ela não influencia o mundo e ela aceita ser influenciada pelo mundo. A grande jogada do finalzinho do capítulo 1 e passando para o capítulo 2 é isso. Como a Igreja se comportou durante a Revolução Estudantil. Uma coisa que eu achei interessante, aliás, tem um monte de coisa que eu achei interessante que eu quero colocar aqui para vocês. A primeira coisa é que o Francis Schaeffer trouxe alguns movimentos, talvez os mais importantes, que geraram a Revolução Estudantil. E eu anotei alguns aqui, eu vou comentar com vocês rapidinho. E à medida que eu vou comentando, vocês vão entendendo como isso influenciou a Igreja. Vai ficar óbvio no final da minha breve exposição. O primeiro movimento que o Francis Schaeffer trata é o movimento em favor da liberdade de expressão. Embora esse movimento fale sobre liberdade de expressão, a ideia é que o jovem pudesse entrar na política também. A ideia central era essa. E, cara, por mais que isso pareça bom, isso já tinha uma ideia negativa, sabe? Porque colocar o jovem que procura liberdade na política significa colocar alguém na política que vai lutar pela liberdade. Mas aí vem a grande pergunta, o que é liberdade para o jovem que vai entrar na política? E é isso que define tudo. A liberdade para aqueles jovens não era a liberdade de pensar, de se expressar. Não, eles estavam buscando uma libertinagem. E essa revolução, a primeira, o movimento em favor da liberdade de expressão foi onde tudo começou. E o jovem começou a pensar que ele devia influenciar a sociedade ao invés de viver só às custas do velho poder. Ele pode chamar assim, né? O velho poder é aquele poder que obriga as pessoas a fazer o que ele quer. Esse é o velho poder. O novo poder é aquele que influencia. Nós vivemos hoje uma era de novo poder, onde as pessoas influenciam. Eu não posso obrigar vocês a fazer nada, mas eu posso influenciar vocês a estudar. Por exemplo, essa é a minha intenção aqui no canal. Eu quero influenciar vocês a aprender, a crescer em conhecimento. É por isso que você deve ser membro aqui do canal e ser inscrito aqui no canal. E assistir os outros vídeos. Todos os vídeos grandes que eu posto no canal trazem um conteúdo avançado para vocês. Então, a minha ideia é essa. Então, eu posso influenciar vocês, eu posso ameaçar vocês. O antigo poder ameaçava, o novo poder influencia. Então, esse movimento de liberdade de expressão, ele conseguiu colocar o jovem na política, um campo que era fechado, até hoje é meio fechado, agora está mais aberto, nas últimas eleições, teve bastante gente nova sendo eleito. E depois disso, veio o movimento hippie. Está bem ali junto, né? O movimento hippie é interessante que ele tratava da liberdade, mas ele não se juntava com o movimento a favor da liberdade de expressão. Os hippies não queriam essa sociedade que a gente está construindo. Eles queriam uma sociedade alternativa. Viva, viva a sociedade alternativa. Essa sociedade alternativa, basicamente, era uma sociedade livre para se fazer o que quer. E todo mundo sabe do destino triste dos hippies. Se você não conhece, eu nem posso falar aqui. Pesquisa um pouco sobre o que aconteceu com os hippies daquela época. Praticamente, uma geração inteira morreu doente por causa de fome, perderam tudo. E, cara, esse foi o resultado da busca pela liberdade libertina. A liberdade libertina, ela empobrece as nossas mentes. Ela faz com que a gente deixe de pensar de forma lógica. E, enquanto eles estavam vivendo a sua liberdade, muitas doenças foram aparecendo, muitos problemas sociais apareceram e mataram muitos jovens, infelizmente. Mas o movimento hippie tinha essa mesma ideia de viver ali a liberdade, mas eles queriam viver distante da sociedade. Então, é por isso que deu errado. Tem uma reportagem excelente no YouTube que mostra que, nas comunidades hippies, não havia um médico, por exemplo. Então, eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo em relação ao que aquilo podia gerar. Então, muitas crianças nasceram desse problema. Muitas crianças nasceram com problemas por causa desse problema. Então, o uso de drogas, o uso de álcool, o sexo sem nenhuma proteção é tudo fruto dessa liberdade, sabe? e que gerou um monte de problemas. Depois vocês pesquisam aí. E isso fazia parte desse movimento. Agora, uma coisa interessante, os hippies, o Francis Schaeff vai falar que os hippies chamavam a sociedade, de forma geral, aqueles que discordavam desse tipo de liberdade, chamavam eles de fascistas. Isso é bem comum no nosso tempo, né? E eram os hippies que chamavam aqueles que discordavam da sua liberdade de fascistas. Sim, eles acusavam aqueles que discordavam de fascistas de qualquer forma, né? E tem um outro nome também que é o Cossaco. Eu, sinceramente, esqueci porque chamavam de Cossaco. E você pode pesquisar aí para você crescer mais em relação a isso. Depois desse movimento, teve um movimento que é muito comum até hoje e que eu não sabia que era um movimento estudantil, né? Ou da mesma época. Era um movimento em favor da expressão vulgar. Olha só, hein? Até o nome do movimento é estranho, né? Movimento em favor da expressão vulgar. O que buscavam os jovens desse movimento que era do movimento estudantil? Eles buscavam uma liberdade de expressão para falar palavrões. Isso mesmo. Eles queriam ser livres para falar palavrões. Então, isso foi tão grande que começou a influenciar a própria mídia, tá? Os filmes de Hollywood começaram a vir com palavrões, né? E você sabe quais são os palavrões? Todo mundo sabe? Isso me lembra muito GTA San Andreas, né? Que tem muito palavrão lá. Então, essa ideia de ter um filme onde o cara é escrachado, ele fala palavrão e xinga, que no Brasil, infelizmente, virou... Foi o que estragou o cinema brasileiro. Uma das coisas que estragaram é esse monte de palavrão, né? Então, esse é o movimento estudantil. Eles queriam ser livres para falar palavrões em qualquer lugar. cara, jovem, né? Jovem tem o que na cabeça, né? Então, eles que lutavam por isso. Outro movimento também, e esse aqui, vale a pena você parar e estudar um pouco mais, eu não vou me estender aqui porque o tempo é pequeno, né? Mas o movimento dos anarquistas. Já viu aquele A? Os anarquistas eram um movimento estudantil também. Ele surgiu junto com esses movimentos aí, mas é muito curioso que o movimento dos anarquistas acreditavam que a sociedade só podia ser melhorada se ela fosse destruída e reconstruída, entende? Inclusive, foram os anarquistas que receberam os primeiros, foram os primeiros a receber o nome de terroristas lá na década de 70 e 80. Os anarquistas receberam primeiro esse nome de terroristas. Depois, ele foi expandido lá para o Oriente Médio, por causa dessa mesma ideia. Talvez você não tenha entendido, mas o que eles pensavam? Como é que eu vou construir a igreja melhor? Por exemplo, tratando da igreja mesmo, eu posso entrar lá e pregar o evangelho, eu posso influenciar os membros a estudar a Bíblia, como eu falo no meu livro Diário de Bordo 85, tem isso num dos meus livros, tem dois livros falando sobre isso, Diário de Bordo 85 e Lições aos Novos Peregrinos. Eu posso fazer dessa forma, entrar na igreja e influenciar os membros, ou eu posso destruir a igreja, reconstruir uma igreja nova no lugar daquela. E quando eles falavam em destruir, eles não falavam em destruir só o templo, era matar todo mundo também. Então, alguns anarquistas acreditavam que para melhorar a sociedade, a gente tinha que matar todo mundo e trazer de volta. Esse pensamento não ficou na década de 80. Algumas pessoas vêm trazer para vocês a ideia, por exemplo, dos políticos, ter que matar tudo e começar de novo. Então, esse pensamento é o pensamento dos anarquistas. Eles fizeram muitos ataques terroristas na época. É bem triste o movimento anarquista e eles surgiram também lá, na época das revoluções estudantis. Uma coisa que o Francis Schaeffer vai falar é que a igreja nesse período não tinha ninguém para falar contra esses movimentos. como é que eu lido como é que eu lido com o movimento estudantil que trata da liberdade de expressão para colocar as pessoas lá na política. Como é que eu preparo os jovens para isso? Como é que eu preparo eles para o movimento hippie, entende? Fazendo missões, talvez? Não. A igreja ficou passiva em relação a tudo isso. Eles até aceitavam essas pessoas na igreja, mas eles não tinham nenhum movimento ativo em relação ao que estava acontecendo. Talvez o próprio Francis Schaeffer tenha se levantado nessa situação também. Uma aluna do Francis Schaeffer vai falar que ela, por exemplo, conheceu ele dentro de uma universidade e dentro dessa universidade ela percebeu que os crentes não sabiam se defender. Entende? Então, veja bem, a igreja não preparava os crentes também para entrar na universidade que já era naquele período dominada pelo movimento esquerdista que visava destruir o movimento tradicional que é o movimento judaico-cristão. Então, essa questão é interessante e uma outra coisa que o Francis Schaeffer traz também para a nossa reflexão que foi um baque para mim é de que a ideia de ter uma sociedade libertina de jovens libertinos ela é ruim para a própria sociedade. Então, vocês podem ver isso nos movimentos de hippie e estender isso para o mundo. Imagina se o mundo todo fosse hippie. Então, ninguém queria estudar, ninguém queria aprimorar o seu conhecimento. Então, eles morreram de HIV, morreram de outras doenças que seriam facilmente tratáveis. Por quê? Porque eles estavam vivendo demais a sua própria liberdade. Um efeito contrário desse movimento libertino que hoje está também na nossa sociedade é o surgimento de uma política totalitária ou de um Estado totalitário. Tipo assim, se os jovens não querem evoluir, se eles não querem trabalhar, se eles não querem por conta própria fazer isso, nós vamos criar um Estado que obriga as pessoas a trabalhar para o governo e eles vão ter que fazer só o que a gente mandar. Então, essa é uma... é um fruto negativo e uma necessidade ao mesmo tempo, né? Infelizmente, né? E isso começa a surgir dessa constatação também. Se a gente deixar esses jovens fazerem o que eles querem, a sociedade toda vai morrer, porque o futuro da sociedade são os jovens. Os caras que são jovens hoje são eles que no futuro vão fazer alguma coisa. Então, como é que nós fazemos com que isso seja freado agora? Proibimos todas essas coisas e obrigamos eles a trabalhar. Isso é o que acontece em alguns países, por exemplo, onde não há nenhum tipo de liberdade. Então, a liberdade é completamente cortada para evitar qualquer influência ocidental dentro da sociedade. Se eu falar isso, muita gente já entendeu o recado, né? Uma outra questão para finalizar aqui que é bem interessante é que nesse período e nesses movimentos surgiu o que a gente chama de nova esquerda. E uma das coisas que Francis Schaeffer coloca no livro que você vai perceber é que a nova esquerda luta para entrar no poder. Ela luta a favor da liberdade para entrar no poder e isso é preocupante, pessoal, não apenas para a esquerda mas para a direita também. Ela luta para entrar no poder pregando liberdade mas o que aconteceu houve um período em que a esquerda venceu e ele vai contar relatos aqui da esquerda que venceu naquele período falando desse livro aqui para quem se perdeu e ele vai falar que quando a esquerda aquele núcleo esquerdista chegou ao poder eles começaram a trabalhar e fazer algumas coisas e os outros esquerdistas começaram a discordar deles então todo mundo tem liberdade todo mundo fala o que quer tudo acontece do jeito que eles querem então começou a haver um contraste entre a esquerda que estava no poder e a esquerda que lutou para que o outro lado entrasse no poder aconteceu que a esquerda que estava no poder proibiu as pessoas de terem liberdade porque a liberdade delas estava atrapalhando a liberdade deles então olha que loucura de dentro do movimento que lutava pela liberdade houve ali a proibição da verdade deles mesmos então a gente tem que pensar bem quando a gente luta pela liberdade porque para saber quem é que está com essa liberdade toda digamos assim porque quando ele estiver no poder ele pode não gostar da sua liberdade e literalmente ele pode cortar a sua liberdade cara quando eu vi esse trecho no livro eu fiquei assustado com a realidade eu não estou falando de um livro que foi escrito ano passado pessoal isso aqui não é das eleições antigas não esse texto é escrito sei lá 1900 e cacetada é bem antigo é bem antigo o Francis Schaefer está aí trazendo essas questões para a gente até hoje bom depois que eu terminei esse capítulo eu comecei o próximo capítulo dele que é o capítulo 2 a revolução estudantil internacional e aí eu tenho que releir de novo porque tem pontos marcados aqui mas eu tive que parar para fazer o meu livro como eu disse a vocês e agora eu preciso retomar essa leitura aqui e trazer mais vídeos para vocês sobre ela gostou do vídeo cara é isso que eu trago das minhas leituras espero que tenha ajudado você a entender alguma coisa espero que tenha influenciado positivamente você também e se você gostou desse vídeo comenta aqui embaixo que você gostou dele coloca aí uma dúvida alguma coisa que faltou minha completa o vídeo para quem vai vir amanhã e não esqueça de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos aqui da leitura reformada vai ter mais vídeos tá bom fique com Deus até o próximo vídeo e tchau tchau